O que está acontecendo? O que está fazendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E, voltas de 10 metros. M, X, H, change de mão, o convoyen, enlevez. M, X, change de mão, o convoyen, emlevez. M, X, change de mão, o convoyen. 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 Agora vamos para a equilíbrio. H, de novo trabalho à droite. C, equilíbrio, C, sete. Seguiremos o trabalho. A, double. X, arriscar. Salve. Obrigada.